Oi, quarentenas, eu sou o professor Fernando Loureiro de Biologia e estou aqui na TV Assembleia junto com a Rádio Kimbiras e o canal Seduc no YouTube para tratar sobre o sistema respiratório. Bem, a primeira coisa que eu tenho que diferenciar é a questão de respiração. Existem dois tipos de respiração, respiração celular, que ocorre no interior das mitocôndrias e a respiração orgânica, que pode ser pulmonar, encontrada nos mamíferos, cutânea, encontrada por exemplo em minhocas, anelídeos, branqueal em peixes, que é realizado pelas brancas, como está representado aqui na figura e a traqueal, que é encontrada nos insetos. Diferenciar celular e orgânica, esses diferentes tipos de respiração, é o seguinte, celular produção de energia orgânica, responsável principalmente pelas trocas gasosas. E o sistema respiratório é a troca gasosa entre o meio externo e as superfícies respiratórias. Essas superfícies respiratórias devem estar úmidas, porque a troca gasosa só ocorre se ela tiver umidade, tanto é que em locais que tem a umidade muito baixa, em ambientes muito secos, a pessoa tem dificuldade de respirar e muitas vezes até sangra o nariz. E esse sangramento se dá ao esforço do corpo a tentar umedecer as vias aéreas. Então, se vai ser as trocas gasosas, esses gases nós vamos encontrar na atmosfera. E qual é a composição da atmosfera? 78% nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, esses valores aproximados. Só que para a respiração, para o sistema respiratório, o que nos interessa será o gás carbônico, que é o CO2, e o gás oxigênio, o O2. O sistema respiratório humano, ele vai ser formado por vias aéreas, que é o trato respiratório superior, que é formado pelas cavidades nasais, faringe, laringe e a trato respiratório inferior, que é dessa região, para baixo. Traqueia, bronquios, se divide em bronquíolos e pulmões. Pulmão nós temos dois, o esquerdo e o direito. O esquerdo, ele é menor do que o direito, porque do lado esquerdo abriga o coração. E o direito, ele é dividido em três lóbulos, justamente por ele ser maior. O esquerdo, que é o menor, ele é dividido apenas em dois lóbulos. Vale acelerar também que o pulmão, ele é recoberto por uma membrana. Essa membrana é chamada de pleura. Nós temos três importantes membranas no corpo. Pleura, que recobre o pulmão. Pericárdio, que recobre o coração. E peritônio, que envolve os órgãos abdominais. E essa respiração, ela se dá através de movimentos respiratórios, que vai ser realizada através da ação dessas três estruturas em comum. Diafragma, costelas e músculos intercostais. Os movimentos promovem uma variação de pressão interna na caixa torácica. Isso vai gerar uma pressão relativa em relação à pressão atmosférica. Então, como é que é esse movimento? Nós temos o movimento de inspiração. Colocar o ar para dentro do corpo. E expiração. Retirar o ar de dentro do corpo. Então, como é que isso vai acontecer? No movimento de inspiração, o diafragma se contrai e desce. Os músculos intercostais contraem, elevando a caixa torácica. Isso aumenta o volume na caixa torácica. Aumentando o volume na caixa torácica, a pressão interna, ela diminui e fica menor do que a pressão atmosférica. Então, por essa diferença de pressão, o ar entra. Então, não é nada mágico, mirabolante. Não é nenhum órgão que suga esse ar. É apenas uma diferença de pressão que promove que o ar atmosférico penetre os pulmões. Já na expiração, que é a retirada do ar, vai ocorrer o contrário do que ocorre na expiração. Então, o diafragma relaxa e sobe. Os músculos intercostais relaxam, a caixa torácica desce. Com isso, promove um aumento da pressão da caixa torácica. Ou seja, o volume diminui, a pressão interna aumenta, tornando-se relativamente maior do que a pressão atmosférica. E é essa diferença de pressão que promove a expulsão do ar da caixa torácica. Então, qual o caminho que esse ar vai passar até chegar aos pulmões? Então, o ar vai começar a entrar pelas narinas. O que a gente tem nas narinas? Muco e pelo. Para que serve esse muco e pelo? Serve para filtrar o ar. Então, o ar, quando entra pelas narinas, ele é filtrado e umedecido. E, além disso, ele também é aquecido. Porque no crânio nós temos diversas cavidades que servem para aquecer esse ar. É aquela dorzinha que sente quando a gente toma alguma coisa gelada. Esse ar frio, ele vai estar entrando nessas cavidades. Então, o ar, ele vai penetrar em todas as cavidades e aquecê-lo. Então, por isso que é importante respirar pelo nariz e não pela boca. Que é para a gente promover isso. Aquecer o ar, umedecer o ar e filtrar o ar. Lembrando que na narina nós temos o gulbo olfatório. Para que serve o gulbo olfatório? Para poder perceber o odor de substâncias que estão dissolvidas no ar. Após isso, ele vai parar na faringe. A faringe é um órgão duplo. Que serve para o sistema respiratório e para o sistema gestório. O que é que a gente tem nele? Uma estrutura chamada de epiglote. Então, esse epiglote é como se fosse uma válvula. Porque, logo abaixo dele, nós vamos ter aqui na frente a laringe. E atrás dele o esôfago. Então, o que é que esse epiglote vai fazer? É uma abertura. Um tampão aqui. Quando a gente vai digerir e engolir alguma coisa, ele fecha a via respiratória. Quando a gente está respirando, ele é para permitir a passagem de ar. Algumas vezes ocorre um erro aí nesse mecanismo. E, às vezes, o alimento deveria ir para o esôfago. Ele acaba parando aqui na laringe. O que é que acontece? A gente se engasga. Então, gera a tosse. Essa tosse é a tentativa de expulsar o material que veio para um canal errado. Na laringe, também, nós vamos ter as cordas vocais. São pregas que promovem a emissão de som e a fala que nós temos. Logo em seguida, ele vai seguir por um tubo cartilaginoso chamado de traqueia. Onde lá também vai ter pelos, que vai servir para filtrar o ar. Em seguida, ele bifurca em bronquios, bronquio esquerdo e bronquio direito, onde já começa a penetrar no pulmão. Esses bronquios, eles vão se ramificar mais ainda em bronquíolos e vai terminar em alvéolos pulmonares. Aqui, só para vocês verem a relação do diafragma com a caixa torácica, que vai promover aquela variação de pressão que eu tinha falado anteriormente. Ao chegar nos alvéolos pulmonares, nós vamos ter um alvéolo pulmonar com esse formato. Parece um caixo de uva irrigado aqui com vasos. É muito importante que esses alvéolos pulmonares tenham esse formato e não terminem em um fundo seco, que é um fundo seco, como se fosse um cano simples. Porque essa diferença desse formato alvéolado em um cano simples, aumenta a eficiência da respiração em cerca de 7 mil vezes. Então, quando chega nos alvéolos, esses alvéolos vão estar recobertos por esses vasos, que são os capilares, vai ocorrer um processo aqui chamado de hematose. Então, o que é a hematose? Hematose é o fenômeno da troca gasosa entre os alvéolos e os capilares, tornando o sangue venoso em sangue arterial. E o que é um sangue venoso? Um sangue rico em gás carbônico. Que é um sangue arterial rico em oxigênio. Então, aqui está esse processo. Lembrando que hematose é a troca entre o pulmão e os vasos sanguíneos. Do outro lado, nós vamos ter os capilares que vão distribuir esses gases para a célula do corpo. Nesse processo de troca entre o sangue e os tecidos é chamado de difusão. E esse sangue vai ser transportado para uma célula chamada de hemácia ou eritrócito ou glóbulo vermelho. Por que ele é responsável pelo transporte dos gases? Porque ele tem aqui uma proteína chamada de hemoglobina. Essa hemoglobina tem esse grupo aqui, o grupo M, que é o ferro, que vai auxiliar no transporte dos gases. Então, quando ele chega no pulmão, a hemoglobina vai se ligar com o oxigênio, formando o complexo oxiemoglobina. Quando ele está no complexo oxiemoglobina, ele vai ser distribuído para todo o corpo. E quando chega nos tecidos, no caso desse lado aqui da figura, o complexo oxiemoglobina foi formado aqui nos alvéolos. Quando chega aqui nos tecidos, essa oxiemoglobina se desfaz e liberando a hemoglobina. E aqui na célula está ocorrendo a respiração celular. Respiração celular é consumo de oxigênio e produção de gás carbônico. Então, vai ter muito gás carbônico sendo produzido. Esse gás carbônico vai ser capturado pela hemoglobina, pela hemácia, formando o complexo carbo-hemoglobina. Então, a carbo-hemoglobina é formada aqui a nível de tecido, que durante a circulação volta para os pulmões, liberando o gás carbônico, liberando a hemoglobina para que ela possa se ligar novamente com o oxigênio. Só que a principal forma de transporte do gás carbônico não é a hemoglobina. A principal forma de transporte do gás carbônico é através desse processo aqui. O gás carbônico liga-se com a água. Aqui tem uma enzima chamada de anidrase carbônica, que vai formar um ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um ácido fraco, que rapidamente ele se dissocia e forma o íon hidrogênio mais o íon bicarbonato. Então, ele é carregado nessa forma até que chegue no pulmão novamente e ele volta para poder liberar o gás carbônico. Essa daqui é a principal forma. Cerca de 70% do gás carbônico é transportado nessa forma de íon bicarbonato. Aproximadamente 23% na forma de carbohemoglobina e outros 7% aproximadamente dissolvido no plasma, ou seja, misturado com o sangue. Então, o transporte na forma do bicarbonato pelo sangue, fora da hemácia pelo sangue. Então, isso é uma das formas. Lembrando que esse íon hidrogênio com bicarbonato também serve para regular o pH do sangue. Então, vamos ver uma questão em relação a isso. A respiração é a troca de gás do organismo com o ambiente. Nela, o ar entra e sai dos pulmões graças à contração do diafragma. Considerem as seguintes etapas do processo respiratório no homem. Item 1. Durante a inspiração, o diafragma se contrai e desce, aumentando o volume da caixa torácica. Sim, é isso que acontece. Então, quando o diafragma desce, o volume da caixa torácica aumenta. Então, esse item 1 é verdadeiro. Item 2. Quando a pressão interna da caixa torácica diminui e se torna menor que a pressão do ar atmosférico, o ar penetra nos pulmões, verdadeiro. Então, como eu falei antes, é essa diferença de pressão que faz com que o ar entra ou saia. Se a pressão interna é menor do que o ar atmosférico, o ar entra. Se a pressão é maior do que o ar atmosférico, o ar sai. Então, o item 2 também é verdadeiro. Item 3. Durante a expiração, o volume torácico aumenta e a pressão interna se torna menor que a pressão do ar atmosférico. Então, aqui, durante a expiração. A expiração é a saída do ar. Então, o volume torácico não aumenta. O volume torácico diminui. Então, essa alternativa aqui está errada. E na expiração, a pressão interna não se torna menor, se torna maior. Item 4. Quando o diafragma relaxa, ele reduz o volume torácico. Tranquilo. E empurra o ar usado para fora dos pulmões. Correto. Então, temos como alternativa verdadeira 1, 2 e 4. Então, a alternativa B. Na próxima questão, temos o seguinte. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, nos Estados Unidos da América, uma das atletas foi eliminada no exame etólico. Porque, embora não houvesse vestígio de nenhuma substância estranha em seu organismo, ela apresentava uma taxa de hemácias e de hemoglobina muito mais alta do que as médias para atletas de sexo feminino com a sua idade. O Comitê Olímpico considerou imprópria a sua participação nos Jogos. Por quê? Então, vejam bem. Hemácia e hemoglobina mais alta do que a média. Qual a função da hemácia e da hemoglobina? Transporte de gases. Se eu tenho mais hemácia e hemoglobina, eu transporto mais gás, eu tenho um melhor rendimento esportivo. Então, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, a maior taxa de hemácia permitiria uma menor oxigenação? Não. Maior taxa de hemácia permite uma maior oxigenação. Alternativa B, um aumento do número de hemácias poderia causar uma diminuição do número de plaquetas em hemorragia interna? Não. Uma coisa não tem relação com a outra. Alternativa C, a maior taxa de hemácia poderia causar uma sobrecarga no músculo cardíaco e um possível infarto miocárdio? Não. Letra D, a maior taxa de hemácia permitiria uma maior oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia? Então, está aí a alternativa correta. Quanto maior a quantidade de hemácia, mais oxigenado pode se tornar o sangue, com mais oxigênio, que vai levar lá para a respiração celular, pode ter um maior ganho de energia. E letra E, a maior taxa de hemácias causaria um aumento na taxa de respiração e uma intoxicação sanguínea causada pelo aumento de ácido carbônico no sangue? Também não. Próxima questão. Por meio da respiração pulmonar, nosso corpo é capaz de retirar o oxigênio do meio e de disponibilizar para todas as células. Esse gás entra em nosso corpo pelas vias respiratórias superior e segue até os alvéolos, onde ocorre troca gasosa entre as estruturas e os capilares que a rodeiam. Essas trocas gasosas são denominadas, então vejam bem, ele está falando da troca gasosa via respiratória superior, que segue até os alvéolos, com os capilares. Eu disse que existiam dois, hematose e difusão. Hematose está aqui na letra D. Hematose troca entre o pulmão e o capilar, os alvéolos e os capilares. Difusão é entre o capilar e os tecidos. Na letra A tem aqui metamorfose. Metamorfose é a transformação dos organismos, como por exemplo a gente encontra em insetos. Endocitose é um processo celular de englobar substâncias. Fagocitose é um tipo de endocitose. Hematose é a nossa alternativa correta. E plasmocitose é a saída, também um movimento de retirada de substâncias de dentro da célula. Próxima questão. Considere a seguinte frase sobre respiração. O ar entra nos pulmões quando ocorre do diafragma, dos muros intercostais e consequentemente da pressão. Para completar corretamente os itens 1, 2, 3 e 4 que estão escritos ali no texto. Devem ser substituídos respectivamente por... Então vamos lá. O ar entra nos pulmões quando ocorre contração ou relaxamento do diafragma. Tem que ocorrer contração para que ela possa diminuir, abaixar. Então contração. E também contração dos músculos intercostais. Então esse conjunto de contração do diafragma que baixa, contração dos músculos intercostais que eleva a caixa torácica, vai aumentar o volume e consequentemente diminuir a pressão. Então vai ocorrer uma diminuição da pressão interna. Então temos como alternativa correta a letra B de bola. Pessoal, uma outra coisa que a gente tem que saber é quem é que controla o sistema respiratório. O sistema respiratório, gente, ele é controlado pelo bulbo. Então o bulbo é uma coisa que fica aqui no crânio, mais precisamente nessa região aqui atrás. Então ele é que controla a respiração. Os movimentos respiratórios involuntários são controlados por ele. E o principal sensor para o controle de inspiração não é a falta de oxigênio. É o excesso de gás carbônico. É por isso que naqueles filmes lá americanos, quando alguém está passando mal, colocam aquele saco para você ficar respirando, inspirando e expirando. Quando você faz isso, o que acontece? Você expira gás carbônico e inspira gás carbônico. Então vai aumentando a condição do gás carbônico dentro do corpo. Isso estimula o bulbo a aumentar o ritmo respiratório. Pessoal, então a gente está vendo aqui o sistema respiratório. A gente tem que lembrar de outras coisas. O sistema respiratório, ele precisa ser saudável. Então temos que ter alguns hábitos para não prejudicar o sistema respiratório. Como por exemplo, o hábito de fumar. Então quando a gente fuma, o calor da fumaça, ele vai queimando aqueles pelos, na verdade cílios que existem na traqueia, que servem para filtrar o ar. Então esses cílios da traqueia são queimados, então a gente vai perdendo a função de filtrar o ar. Além disso, a poluição entre eles também, que está presente no cigarro, o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele entra na corrente sanguínea, liga-se a hemoglobina, só que ele liga-se a hemoglobina de uma forma muito forte. Ligando-se de uma forma muito forte, fica menos hemoglobina disponível para poder transportar o gás oxigênio e o gás carbônico. Isso diminui a eficiência respiratória, então a pessoa sempre mais cansada, dificuldade para fazer exercício físico, algum esporte. Poluição atmosférica, queimadas, uso de combustíveis fósseis. Então tudo isso pode prejudicar o nosso sistema respiratório. Pessoal, então muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de acompanhar todas as aulas na TV Assembleia, Rádio Tibiras e Canal Ceduco Maranhão. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos. Fiquem em casa, por favor.